E hoje nós vamos mostrar também alguns pontos de desrespeito aqui em Três Lagos com o meio ambiente, né? Olha só, gente, pessoas que não respeitam os vizinhos acabam fazendo descarte irregular nas ruas da cidade e olha só que a nossa equipe de reportagem flagrou, gente, no bairro Vila Nova, móveis velhos jogado aí nas vias públicas, o repórter Isael Espíndola tem as informações pra gente a respeito desta falta de desrespeito com o meio ambiente. Estamos acostumados a denunciar o descarte irregular em terrenos baldios. Tem de tudo, lixo doméstico, resíduo de construção civil, em alguns terrenos até animais mortos. Mas o flagrante de hoje é em plena via pública e um bairro todo pavimentado. Uma cama foi jogada na viela de Ibizaguir, no bairro Vila Nova. A limpeza da rua acaba ofuscada pelo dejeto descartado de forma completamente errada. Ou seja, falta de respeito com os vizinhos e, claro, com o meio ambiente. Este morador, que transita diariamente pelo local, comenta há quanto tempo a cama está aí jogada. Uns dois meses já, dois colchões aí. Todo dia eu passo aqui de manhã, eles estão aí. Agora é uma falta de respeito com a população. Com certeza, né? Quando já se viu, jogou um trem desse aí. E sempre aqui nesse quinto está cheio de lixo aqui, ó. Vocês viram moradores dizendo que há mais de dois meses está aqui, essa cama com o colchão. Além de deixar feio a viela, é falta de respeito com a própria população. Achar quem foi o autor desse descarte é impossível. O descarte irregular na via pública mostra como tem pessoas que ainda não aprenderam a viver em sociedade. A nossa equipe de reportagem procurou a prefeitura para saber o que os moradores devem fazer. Por nota, a assessoria de imprensa nos informou que as denúncias podem ser feitas pelo telefone da ouvidoria. Anote 6799-213-6400. É telefone e WhatsApp. Ou pelo site treslagoas.ouvidoriapublica.online. E aí